Balança, 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 balança Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidade, desemprego, muita fome Grito de guerra, desespero e aflição Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo e Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no seu rosto um sorriso há de ter Cadê a mãozinha pro céu cantando comigo? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levante a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas um anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça e seu amor Não tenha medo das tribulações da vida Tribulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levante a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os seus joelhos E deixe as lágrimas molharem todo o seu ser Então verás que quando choras, Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxucando o teu rosto Hoje tu faz com a vitória em sua mão Só quem vai com a vitória, joga a mão pro céu Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As mãozinhas pro céu, vem comigo Junto, 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 junto Chora, chora mais um pouco Chora, molha o teu rosto Não é fácil, mas breve vem Quem sabe agora Deixa o anjo descendo Na mão A bênção trazendo Ele veio te entregar E quem recebe Chora, chora mais um pouco Chora, molha o teu rosto Não é fácil, mas breve vem Quem sabe agora Deixa o anjo descendo Na mão A bênção trazendo Ele veio te entregar Essa vitória Aleluia 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 A bola da bola em cima Bem bonito Bem bonito Chora a mão pro céu E quem faz se promover A bênção trazendo Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL